Constituir uma família é um desafio muito grande, principalmente nos dias de hoje. Os pais ensinam em casa, mas é muita informação que uma criança recebe de fora. Então, eu imagino que o trabalho para educar uma criança pequena hoje está mais difícil do que antes. Nunca foi fácil, mas tende a ser mais difícil por causa desse grande número de informação. Hoje tudo está muito à vista, né? É, tudo está com muita informação. Eu acho que a cabecinha das crianças fica até... nem sei como. Ô, Cláudio, antigamente os filhos iam para debaixo dos pés de café, ali ficava tranquilo. Pegava um grãozinho de café, fazia um poizinho e ficava brigando de rocinha por ali. Era bem diferente, né? Sim. Então, hoje tem muita informação. A tecnologia trouxe muita informação. E por mais que a gente estamos próximos de tanta pessoa, nós estamos distantes das pessoas próximas. Sim. Por incrível que pareça. Então, cabe aos pais, dentro de casa, principalmente, prestar bastante atenção nisso, Fernanda. É muito fácil você querer que a sua criança fique quieta, dar um celular para ele, colocar um vídeo ali, ou qualquer coisa, e nem saber o que ele está mexendo ali. Sim. É uma paz, né? Vai ficar quietinho ali, você faz todo o seu serviço, mas a gente tem que lembrar do cuidado que nós temos que ter. E isso vira um vício. Se vira um vício para nós, que somos adultos, vai virar para a criança. Imagina a criança. E o que eu quero falar é isso também, porque às vezes a gente cobra muito da criança, ah, mas só fica no celular, mas aí a hora que você tem um tempo livre, você está fazendo a mesma coisa, não é? Isso. Então, eu uso muito o celular. Meu celular é uma ferramenta de trabalho, não estou querendo dizer que isso é algo ruim, não. O meu marido, o tempo todo, a mensagem, os contatos dele, hoje nem sei, eu nem tenho mais telefone fixo, ninguém mais usa telefone fixo. É muito difícil. Eu tenho um telefone fixo no escritório que só recebo ligação quando é engano. Porque ninguém mais liga. Não é cobrança, alguma coisa de alguém que não sei se o número foi de alguém, alguma coisa assim. Porque você não... É só o celular, você vive em função dele. Mas nós temos que vigiar, porque se eu quero que o meu filho fique menos tempo no aparelho, tenha mais conexão, tenha mais tempo para brincadeira comigo, eu tenho que estar disponível para essa criança também. Sim. Então, o pai e a mãe têm que fazer o quê? Conversar entre eles. Olha, que tempo que nós vamos deixar que essa criança possa ficar com o celular? E não adianta você proibir também e não dar uma outra opção para essa criança. Então, o pai e a mãe conversam, decidem, porque os dois tentam acumular acordo. Tem que dar. Porque não adianta a mãe falar, faz tal coisa e o pai falar, faz outra, porque aí ele vai falar, olha, eles estão confusos, vou fazer o que eu quero mesmo, né? Então, tem algumas brincadeiras que eles gostam, deixam. Não estou falando que isso também seja proibido. Tem um momento, né, Cláudio? Tem que ter os momentos. Mas tenha um momento para você ter com o seu filho uma brincadeira qualquer que seja, um tempo para a leitura, Fernanda. Eu tenho observado que por mais que a gente lê muito hoje, a gente não lê mais nada. A gente lê coisas, vê coisas, mas pegar um livro para ler um... Aquela leitura de verdade, né? Aquela leitura de verdade. Porque eu acho a leitura maravilhosa. Você acaba se transportando para dentro do livro, né? Eu acho tão gostoso isso. Mostrar para uma criança o prazer que é esse tipo de leitura, já desde pequeno, para criar um hábito, ler um pouquinho antes de dormir, né? E fazer isso com as crianças, incentivar quando está na adolescência, para que saiba da importância disso também. E o pai e a mãe vigiar, ó... Estou trabalhando, eu preciso do celular para o trabalho, mas em casa, deixar um pouco de lado, dar um pouco, né? Veja quando for necessário, mas se esforçar mais para ter mais tempo com o filho. Se ele quiser assistir o filme ou você não gosta que ele tiver filme, vá assistir com ele, interage com ele, né? Fazer algum tipo de brincadeira, mais momentos em família, na hora do almoço, na hora da janta, pelo amor de Deus, na mesa, eu falo celular na mesa, não, né? Nem celular, nem TV ligada, né? É o momento de reunir a família. É o momento de conversar, de troca ali. Eu já participei de almoço com criança, gente, comia assim, com o celular, o tempo todo na mão, não consegue. Nem vê o que está comendo, né? Ele não vê o que está comendo, a gente nem come direito, não se alimenta direito, porque ele está muito dependendo daquilo, não é? Você vai em lanchonete hoje, é muito comum, 4, 5 pessoas, um olhando para o celular, né? Ou também, ou também, quer dizer... Ô, Cláudia, às vezes a pessoa até está conversando junto, está no mesmo local e está conversando através do celular, acontece. Nossa, acontece, Fernanda. Teve, olha, faz muito tempo, não, tinha um grupo de amigos dos meus filhos, fizeram churrasco em casa, aí eu comecei a brincar. Primeiro que fizeram um grupo de menino de um lado, e um grupo de menino do outro. Aí as meninas estavam aqui no celular, e os meninos aqui no celular. Eu falei, vocês estão conversando? É através de mensagem? Porque senão eu vou desligar o Wi-Fi lá para ver se vocês interagem. Se interagem. Comecei a brincar, porque chega um momento que a pessoa não percebe. Quando ela vê, ela está com o celular na mão, o outro também está com o celular na mão, aí você começa a falar, a pessoa fala, aham, aham, mas ela não está mais prestando atenção em você. Não entende nem o que você falou. Então, nós temos que vigiar. Os adultos, principalmente, tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos os exemplos. Isso também, viu, Fernanda? Se o pai e a mãe estão tentando conversar, aí o pai está no celular e a mãe está falando, a criança só vai observando, né? Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. E incentivar eles outros tipos de brincadeiras, sair, vai para a PAC. Gostei da brincadeira sua, do balão, não é, Fernanda? Olha, nem sempre é muito fácil, gente. Tem hora que você não está muito afim, mas é necessário, né, Cláudia? Não, a gente faz qualquer coisa. Senta no chão, brinca com massinha, faz pintura, incentiva qualquer tipo de brincadeira, bagunça, gente, não tem problema com bagunça. Fora que casa que tem criança, não é sujeira. Porque brinquedo espalhado nunca foi sujeira. É verdade, é verdade. Fora que a casa que tem criança tem alegria, tem criança brincando, tem bagunça, porque quando a casa está tudo arrumada, e os filhos não estão em casa, você olha para quê e fala, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Então, a graça está nessa bagunça, né? Depois ajuda... Ajuda a organizar. Vamos ajudar a guardar, filho, né? Vamos bagunçar. Bagunçou, agora vamos ajudar a guardar. Vamos ler, vamos procurar um livro para ler, incentivar, dar livro de presente, dar brinquedo de montar, dar coisa que desenvolve a criatividade, né, Fernanda? Sim. E essa questão de você deixar bagunçar e depois você incentivar, né? Estar arrumando junto, isso é muito importante para uma vida toda, né, Cláudio? Para a vida toda. Porque a criança vai levando que ela tem as responsabilidades. Exatamente. Ela vai sabendo que as casas têm que ter regras, mas as regras não podem ser maiores do que a criança ou do que o dono da casa. Então... Porque, realmente, às vezes você quer a casa, ai, toda limpinha, arrumadinha. Eu já nem sei mais o que isso há muitos anos, né? Acho que desde que eu tive o primeiro. Aham. Não é? Porque você não consegue ficar com a casa todo o tempo, toda arrumadinha. E se chegar alguém, o que vai falar? Ah, vai falar que é uma casa que tem criança, que as crianças estão brincando. Estão brincando. Eu penso, se eu chego numa casa e tem brinquedos para ramar e criança brincando, eu falo, ah, que maravilha, né? Com certeza. Você está no chão, eu vou brincar também. E é assim que tem que ser. Então, não liga muito porque os outros acham se ele tem brinquedo jogado nessa casa, se a criança, às vezes, fez um risco na parede. Gente, não é nem feio. Faz um espaço, né, Fernanda? Sim. Ó, para incentivar ele a pintar, arriscar, rabiscar, desenhar. É muito interessante que a criança desenvolva outras habilidades que não seja só mexer com os dedos no celular. Com certeza. Quando chegar com 20 anos, vai estar com o Larry, né, Fernanda? Eu sempre penso, Cláudio, que o rabisco da parede, você depois pode pintar novamente, te ponhar uma nova cor, tudo volta ao normal. Agora, o seu filho, esse tempo que ele tem com você, tudo isso vai passando. Passa. Passa muito rápido. Porque o filho vai embora depois. Ele vai embora. Você vai ficar só com a saudade da bagunça. Só com a saudade. O pior é que fica com a saudade da bagunça, viu, Fernanda? Fica, Cláudio. O quarto, minha filha não está mais comigo, né? Ela vem e já foi embora ontem, graças a Deus, chegou bem lá também. Que bom. Aí você vai olhar no quarto, é tudo arrumado. Porque quando ela está aqui, dá vontade de pegar tudo e ele fala, vou jogar num saco de lixo lá fora, porque é tudo bagunçado. Mas faz falta até a bagunça. Faz falta a bagunça. E quando criança, então, gente, é o tempo todo fazendo alguma coisa e não tem como. Ensinar a criança a cozinhar. É tão bom. Ah, vamos fazer biscoito, ou vamos fazer tal coisa. Não estou falando para meninas só, não. Porque às vezes a gente fala, ah, eu vou ensinar as meninas. Não, chama todos. Todo mundo participa. É interessante que todos saibam fazer tudo. E os meninos, é muito importante aprender, né? É muito importante. Para depois saber. Hoje não tem mais esse negócio. Esse não é serviço de menina, esse é serviço de moleque. Não existe mais isso. Um homem hoje pode muito bem morar sozinho, precisar fazer, desde lavar a roupa, passar a roupa, cozinhar e fazer tudo, né, Fernanda? Quando o casal vai assim, já vai saber que tem que ajudar também, né? Porque a mulher trabalha fora e o marido trabalha fora, os dois já chegam em casa, todo mundo tem que saber fazer de tudo. Todo mundo. Não tem mais. Isso já foi muito ultrapassado, né, Fernanda? Já passou esse momento. Do outro século. Do começo do outro século, né? Porque a mulher conseguiu essa liberdade de trabalhar. Na verdade, não é mais nem uma liberdade, já virou uma necessidade. Onde é muito importante, às vezes, para o casal que a mulher também trabalha. Algumas têm o privilégio de poder ficar em casa cuidando dos filhos. Eu também não digo que não é um trabalho difícil, não. Com certeza, realmente. É um trabalho muito difícil. O trabalho de casa não é fácil. Então, chegar em casa e ajudar, ensinar a criança que o que ela tira do lugar, ela tem que arrumar, isso não quer dizer que ela não precisa fazer isso. Você quer fazer um suco? Vai lá, faça o suco. Depois, só limpa a bagunça que você fez. Deixa organizada. Ajuda a mamãe, pelo amor de Deus. Então, é assim. E o pai ter essa paciência. O pai e a mãe precisam. Nossa, paciência é o que nós mais precisamos ter. Não é, Fernanda? Paciência para ensinar, para tolerar e para orientar. O que está errado, está errado. Mas o que está certo também tem que ser certo. Tem que ser certo. Então, se o pai fica o tempo todo no celular e não tem um tempo para conversar com o filho, para puxar uma conversa, branca com o filho, quando criança, ter essa proximidade, essa conexão, digamos assim, que é o tema, né, Fernanda? Isso. Depois de grande, ele não vai ter conexão nenhuma com o pai e com a mãe. E na adolescência e na juventude, vai ser muito difícil, né? É muito difícil. Não é impossível. Porque você pode criar essa conexão a todo tempo. A qualquer momento. Você demonstrar boa vontade, ele vai entender. Mas você precisa conhecer seu filho. Eu até falei, acho que não sei se foi no último tema, se foi alguns dias atrás, você tem que saber o que seu filho faz, por onde ele anda, quando começa na adolescência, com quem ele está saindo. É filho de quem, né? Isso. A pergunta que eu fazia para o meu filho, sempre é filho de quem? Eu conheço o pai, eu conheço a mãe. É filho de quem? É porque você não sabe quem que é a criança. A criança nasce pequenininha, daqui a pouco está um homem, você não sabe quem que é. É filho de quem? Aí você quer saber, pelo menos, as referências. Onde está, com quem que está. Você tem que vigiar. É seu filho, não é, Fernanda? Se você não cuidar. Você tem que cuidar. E não é implicar. É saber mesmo. Querer saber como é que foi, como é o comportamento da pessoa. Está de acordo com o que você acha. Conversa abertamente, não para criticar, para apontar. Orientar para o filho. Meus filhos hoje estão com 30 anos, são homens, graças a Deus, muito responsáveis. Consegui criá-los longe de excesso de bebida, porque bebê, eles bebem um pouco, é claro, na semana sempre tem um churrasco com os amigos. Mas graças a Deus, consegui criá-los longe de drogas, não é, Fernanda? Sim. E eu sei que a oferta de droga é muito grande. Infelizmente. É muito grande. Então, você chegar nessa idade, hoje você fala, nossa, graças a Deus, eles conseguiram olhar para aquilo e viram que aquilo lá não era um negócio correto. Porque tem amigos deles que usam, que às vezes se afastaram, e às vezes eu pergunto, ah, mas cadê fulano, que eu nunca mais vi aqui em casa? Eu falo, ah, mãe, ele está em outra vibe, eles falam, né? Então, a pessoa acaba se afastando quando você vê que a pessoa não é daquele ramo também. E às vezes, tem até alguns amigos que você sabe que eles usam, não deixam de ser amigo por causa disso, mas não precisa praticar a mesma coisa, né? Isso. E frequentar o mesmo ambiente. Mas é muito difícil. Então, você tem que estar orientando o tempo todo. Eu falo que às vezes, quanto mais você fala para o filho, dá a impressão que eles não estão discutindo, mas eles estão registrando. Eles registram. Eles registram o que é correto. Você insiste, 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 eles vão chegar em um determinado momento, e você fala assim, pô, minha mãe falou o vídeo inteiro que isso aqui não é um negócio bom, né? E eu tenho que aprender isso também. Mas você tem que ter esse diálogo. Não pode desistir, né, Cláudio? Você tem que ter esse espaço para conversar com o seu filho. E o seu filho tem que ter, eu digo assim, uma abertura para qualquer problema que ele tiver, ele poder chegar e você falar, olha, está acontecendo tal coisa, e saber que você não vai falar, oh, mas eu bem que eu avisei, né? Porque às vezes dá vontade mesmo, mas eu te avisei, né? Mas você tem que falar, oh, filho, acontece, né? Porque a gente quer fazer o quê? Que os filhos não façam, não passam por algumas tristezas ou situações que a gente passou, que é criar um atalho. Mas a gente sabe que o que deixa a pessoa mais madura, ou o que deixou você hoje uma mulher forte, digamos, são as dificuldades ou os erros que a gente cometeu durante a vida, né? Nós aprendemos muito mais, né? Os tapas na cara que nós levamos na vida. Sim. Então essa experiência a gente passa para eles. Algumas eles vão ter que aprender sozinhos também. Isso mesmo. Mas criar essa conexão, onde eles têm essa abertura para te ouvir, né? Mesmo que em algum momento eles achem um xanticado e careta, né, Fernanda? Ah, você já passou, né? Ah, mas na sua época era diferente. Eu sei que na minha época era diferente. Mas a moral, a decência, a fé, a religião, é a mesma coisa. É a mesma.